O último bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre a literatura cristã. Agora existe um grande desafio para essa literatura. Imagina você uma cultura que já a leitura não é muito fomentada. Quando a gente fala de público cristão é menor ainda, embora nas igrejas falamos para ler a Bíblia. Mas em tempos de internet, onde a gente não consegue ler mais de 144 caracteres, que a gente dorme, ou a gente dá um delete, não follow e por aí vai, como é que a gente passa literaturas com mais de 150, parece que depois de 150 é um livro, com 300 páginas, com 400 páginas? Qual é esse desafio que o mercado editorial e literário tem que enfrentar na juventude, ou pessoas até mais velhas, de passar isso? Você que edita muitos livros, seca muito? Quais são as preocupações que você tem hoje entendendo o mercado consumidor cristão? A experiência que a gente tem na editora é que na livraria evangélica normal, onde a maioria do público é adulto, os nossos vendedores dão um feedback de que cada vez mais livros menores são mais rentáveis, os donos de livraria pedem. Só que a gente tem tido uma experiência com o público jovem, que frequenta, a gente realiza eventos teológicos, manhãs teológicas, e o público jovem tem buscado ler mais. Até a Alícia comentou sobre ficção. Quantos mais velhos buscam livros menores, os mais novos buscam livros maiores. Os mais jovens estão buscando livros maiores, querendo se aprofundar na teologia. E eles lêem rápido, né? E lêem rápido. Às vezes coisas de dois dias. Então eles participam dos eventos, e aí vão na livraria e saem com cada livro grosso assim, então a gente tem vindo essa tendência, né? Quando vai passando a idade, a quantidade de livro vai diminuindo, e quanto mais jovens estão buscando ler mais. Você se enfrenta aí, Alícia, você está falando uma coisa interessante que... André, não é muito isso que você está falando, não. A garotada está lendo muito. É, voltando a falar daquela lista, lembra que eu falei que eu tive acesso e tal? Bem, eu tive acesso a uma lista grande dos livros mais vendidos, numa determinada semana, e eu fiquei muito impressionada. Tinha 5 mil livros na lista. Dos 100 primeiros, 80 era para jovem. Isso já significa alguma coisa. Aqui no Brasil, entre todos os livros que estão sendo vendidos, 80 eram juvenis. Eu fiquei muito impressionada com essa lista. E eu tenho visto, até porque eu lido com esse público diretamente, eles não têm mais esse preconceito com o livro grosso, não. Do momento em que o bichinho é picado pelo mosquito da leitura, ele voa. E eles lêem muito rápido. Os meus próprios livros, eu canso de receber e-mail, a lista de livro em dois dias, um dia, cinco horas. Agora, é o que eu falei para você, eu tenho um curso voltado para autores. A gente não pode ser tão, como antigamente, você é muito detalhista, vai detalhar muito o cenário, vai detalhar muito. Porque antigamente, séculos passados, a pessoa não tinha o que fazer, não tinha internet, não tinha televisão. Então, ela ficava horas ali, 15 páginas lendo um vestido de noivo, a descrição de um vestido de noivo. Hoje em dia não se faz mais isso. Você tem que ser mais objetivo. Mas, ao mesmo tempo, se a trama for interessante, se você souber pegar ele logo no início, um dos artifícios que os autores hoje muito usam, e que eu uso também, é liberar o primeiro capítulo do livro. De graça. Tem milhões de sites que você pode fazer isso. Dá um aperitivo. Você libera e dá o gostinho. Se você fizer bem aquele primeiro capítulo, se você pescar ele, ele vai embora. Porque quando é gostoso, é melhor do que ver um filme. Por quê? Porque quando você vê alguma coisa na televisão, aquilo está sendo te apresentado daquela forma, você não tem para onde imaginar. É aquilo ali. No livro, não. Por mais que eu te descreva um local, por mais que eu te descreva um personagem, você vai crer ele na sua cabeça. É por isso que é tão difícil agradar quando um livro vira filme. Vira filme. Porque cada um criou um universo na sua cabeça. Então, é gostoso, é prazeroso. E esse tipo de coisa, esse tipo de prazer, a gente não se cria, não cria no jovem, dando uma chave de assiste para ele na quinta série. A gente cria fazendo o que ele fez, criando o cantinho da leitura e dando um livrinho para o filho dele. E aí vai criando aquela coisa do imaginário. E ele vai pegando gosto e vai entendendo que é um prazer inenarrável. Eu sou suspeita. Eu sou uma pessoa que nem consigo ainda entrar muito nessa era digital. Eu leio poucos livros digitais porque eu gosto de segurar o livro, eu gosto do cheiro do livro. A minha casa não tem mais onde colocar livro. Meu marido está apavorado, porque eu boto o estante por cima de tudo, até no corredor. Eu vou te dar um tablet de aniversário. É, não, mas... Sugestionar. Não adianta. Olha, se me der, eu vou ler. Se eu gostar, eu quero ter. Não adianta. Eu faço isso. Às vezes, eu leio no tablet. Se eu gostei do livro, eu compro. Você quer ter, né? Eu confio, é, claro. Você quer ter. Ainda lê de novo, né? Pois é. Ainda lê de novo. Uma coisa dessa era digital, que isso aí já é uma opinião minha, que eu achei muito interessante, é que antes tinha um desse para virar livro. Poxa, uma editora tem que aceitar, tem que publicar porque é caro, livro de fato, e tudo. Hoje, existem plataformas aí, né? De você pega, escreve, sem editar nada, você joga lá. E muita gente começa a ler. E se lê, vem. É muito interessante. Eu baixei depois o aplicativo, vou tentar lembrar. Mas que era feito de atores amadores ou anônimos, e eles jogavam para a plataforma. E as pessoas iam começando a ler. E os que mais bombavam os populares iam subindo na lista. As editoras vão atrás. E as editoras iam lá e pescavam. As editoras vão pescar. Ou então o próprio aplicativo, tipo, começava a vender. Eu achei muito interessante isso. Isso virou um novo método. Hoje, quem quer escrever, tem espaço. Tem plataforma para enviar, né? Mas, assim, isso tem prós e tem contras, né? Na verdade, as editoras estão super indo em cima de quem bomba na internet. Independente, às vezes, a pessoa nem escreveu nada. A pessoa é um blogueiro famoso, vai lá e lança um livro. Porque ele vai vender momentaneamente. Ele não vai ser um long-seller, mas ele pode ser um best-seller. Ele vai vender muito naquele momento. Agora, em termos de literatura, isso também empobrece um pouco. Para nós, que somos consumidores finais. Porque antes, havia um crivo. Algumas editoras ainda têm esse crivo. Não, eu vou publicar aquilo que é bom, não só aquilo que é vendável. E para isso também existe ghostwriter, né? Que você vai lá e reescreve uma coisa que está mal escrita. Mas caiu bastante também. Porque, na verdade, a grande verdade é que quando você tem a liberdade de jogar qualquer coisa, ali numa Amazon da vida, as pessoas não têm muito... O Pedro Cardoso falou uma frase que eu nunca me esqueci, que ele diz assim, nem toda demanda da sociedade é a saúde dela. E, hoje em dia, qualquer porcaria que se lança, como 50 tos de cinza, agrada e bomba. E nem sempre edifica. E nem sempre é bom. E nem sempre é saudável. E o povo quer mais. Eu nunca... Existem ondas de temas que fazem sucesso. Nós estamos na onda da literatura hot. Você entra numa livraria, a coisa que você mais vê é livro voltado para isso. A sexualidade é muito forte. E isso é uma coisa que me preocupa muito nos livros juvenis. Porque não há... Na verdade, há uma lei que não é cumprida. Não há rótulo nos livros do que pode ser lido ou não. Hoje em dia, um livro adolescente está do lado de livros bem pesados. E o jovem lê. Aí a mãe passa no quarto, vê aquele jovem lendo o livro, e fala, nossa, meu filho, que bom. Meu filho lê, que é uma maravilha. Mas não sabe que ele está botando para dentro um monte de coisa que é ruim. E a gente não tem como filtrar. Você vai ler tudo que seu filho lê antes dele lê? Não, espera aí. Antes você lê esse livro, eu vou ler. Você não vai fazer isso. Você vai ler a sinopse, vai ter um discernimento, e vai falar, meu filho, tenho que confiar em você. Eu jamais ia imaginar que os jovens leem muito livros grossos. Porque eu ouvi o Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo brasileiro, ele diz o seguinte, o homem da democracia, quer dizer, o homem dos nossos dias, ele só lê frases e slogans. Ele não tem paciência para ler um raciocínio complexo, que você precisa ler um parágrafo. Ele só lê slogans. E também não tem nenhum interesse por especialistas. Ele diz, o homem da democracia, quando quer saber alguma coisa, pergunta para a pessoa do lado. O que você acha disso? Se ela acha que ele gostou, foi. Nem pergunta para ninguém, vai não ir à rua, respostas. Pronto. Mas deixa eu ver o lado, o que uma editora busca? Dentro de um mundo desse, onde todo mundo publica o que quer, para onde vai, vocês têm um olho nisso, André, a gente acompanha a internet, algumas pessoas que bombam ou não, mas o que uma editora hoje busca? O que ela vê como vendável, mas também como um bom conteúdo? Hoje, eu acho que, principalmente com esse mercado crescente da autopublicação, de todo mundo escrevendo o que quer na internet, eu acho que o Crivo tem que ser maior ainda, ainda mais uma editora que se diz cristã, que quer fazer um... Tem que ter primariamente conteúdo de qualidade, conteúdo bíblico, então, eu acho que o Crivo é maior, talvez, do que uma editora secular, que pense mais nas vendas. Logicamente, a empresa precisa se sustentar, mas eu acho que o principal foco é o conteúdo, e é isso que a gente tem buscado, principalmente autores que escrevam bem, como eu disse, que sejam profissionais mesmo, que dominem a questão da escrita, mas que passem o conteúdo, seja na ficção, seja no livro doutrinário, que aquilo, depois que a pessoa leia o livro, ela seja melhor, e acho que esse é o foco. A gente tem 3, 4 minutinhos para terminar, eu queria só dar uma rodada para entender quais são as carências ou reclamações que vocês têm a fazer ao que temos hoje de disponível na literatura cristã. E eu acho que cada um vai estar dentro da sua área, por exemplo. Bispo, eu quero, dentro de uma área doutrinária, mais voltada para a igreja, para o dia a dia, de acordo com o manual do ministério, você deve consumir e ler muito livro nesse sentido. Que carências você entende isso, André? Mais carências de escritores nacionais, de pensamentos. E eu quero ouvir um pouquinho de cada um de vocês, dentro da área da ficção, do romance, até da questão do pensamento teológico. Existem carências hoje ainda? Falta disso aqui no Brasil? E quais seriam elas? Existem bons teólogos brasileiros, bons escritores. Falta espaço. Eles não têm muito espaço. Eu mesmo já estive orientando pessoas em mestrado, em pós-graduação, pessoas com produções maravilhosas maravilhosas que ainda estão no anonimato e, possivelmente, ficarão durante um bom tempo. Porque não há espaço. Então, é necessária a abertura. As editoras brasileiras, elas precisam abrir os olhos para os teólogos que estão aqui, que sabem escrever, conforme foi muito bem colocado aqui pelo nosso editor, que têm coerência textual, que, além de coerência, têm coesão textual, sabem produzir, conhecem teologia e outras áreas do saber. Só que eles não têm espaço. E nós precisamos sucar esse terreno árido e abrir espaço para esses escritores. Eu penso assim. Lícia, já na área de ficção, de romance, tem espaço? Tem, certamente tem. De malandragem para a plataforma digital, a gente falou. O que falta? Se a gente for falar, talvez, de romance ou ficção na literatura cristã, a carência é total, né? Total, é, total. Na verdade, eu abri essa porta, né? Não tem escritor. Não tem. Assim, existe literatura cristã fora do Brasil? Existe. Eu mesmo acho. Ainda existe pouco. Mesmo lá fora, eu não acho muita coisa que se diz, não, eu sou literatura cristã. Não tem muito. No Brasil, menos ainda. Mas que existe. Público existe, como eu falei. Quando eles descobrem que tem, eles ficam fascinados. Eles querem. E querem mais, porque eles se divertiram, como eu falei, e, ao mesmo tempo, eles aprenderam alguma coisa, ficou uma mensagem. Mas, assim... Você está escrevendo pouco, então, Lice. Escreve pouco. É, nove livros em quatro anos. Estou escrevendo pouco. É mole? Não, mas, assim, é um caminho que eu estou galgando e que eu tenho certeza, eu sempre falo isso, que eu acho que eu estou abrindo para outros. Porque muitas pessoas se aproximam de mim. Poxa, eu também tenho um livro. Poxa, eu também tenho a ideia de um livro. E acabo... Eu vejo que tem gente. E eu ganho muito livro de presente também. E eu acabo lendo alguns e vejo que tem qualidade. Agora, falta oferecer. Eu acho que, assim, produto é igual quando você vai no mercado. O que está mais à vista, vende. Se tiver... Se a própria livraria abrir no seu balcão ali um espaço maior para esse tipo de literatura, vai começar a vender também. As pessoas não têm interesse só sobre aquilo que é autoajuda ou sobre só aquilo, a literatura mundana. Não, elas têm interesse sobre tudo. Então, eu mesmo não leio um tipo de livro. Eu sou evangélica, mas eu não leio só livro evangélico. Eu leio todo tipo de livro. Mas eu gostaria de, no meio evangélico, ter mais opções. Porque eu tenho alguns autores preferidos. Eles lançam um livro, eu compro. Lançam dois, mas eles não vão lançar muitos. Acabou. E agora? O que eu vou ler? Eu tenho que ler alguma coisa. Ainda mais eu que sou viciada em ficção. Então... O mercado editorial é mais oferta também. Eu falo isso muito em televisão. Tem 30 segundos só para terminar. Porque muita gente... Poxa, André, mas não tem muito programa. Você vai em outros livros, não tem tantos. Meu sonho é que nem o mercado fonográfico. É você ter um diretor, que eu conheço diretores de gravadores, que todo dia o cara recebe uns 5 CDs. Uns 5 demos de gente que gravou. Meu sonho é receber 5 DVDs de programa, de tudo. Falta gente, falta produto. Eu acho que talvez as editoras também sintam falta disso. André, eu quero... Cadê os rough drafts? Cadê os produtos para a gente ler e ver o que pode se publicar? Eu acho que está faltando gente para escrever. Comece a escrever aí, cliente. Tem ideia na cabeça? Você acha que tem? Fez o estudo, busque o curso? Bota isso no papel e sai mandando para todo mundo. Usa a plataforma, divulga. Que essa desculpa de não ter plataforma hoje, digital, não existe mais. Gente, obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Internados. Muito obrigado pela sua audiência. Desliga a televisão e valeu um pouco. Depois do Galeria Clipe. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.